Olha para mim senhora, a senhora tem o que? Tem muita dor de cabeça E o que mais? Desmaio E o que mais? Muitas dores no corpo E a sua alma? Como é que é? Está destruída A senhora é feliz? Não, sou péssima, há nove anos que eu venho nessa guerra Nove anos? Com o que? Tristeza Tristeza, depressão Meu casamento acabou Por que seu casamento acabou? Não sei, não acabou do nada Ele deixou a senhora? Sem motivo nenhum Ele deixou a senhora? Não, fui eu que saí de casa É? Porque a senhora não gostava mais dele? Eu amo meu marido A senhora ama e não conseguiu ficar com ele Então chega aqui Olha para mim Se a senhora obedecer Sua vida muda hoje Agora Tá ligado Agora Mas a senhora tem que obedecer Se a senhora fizer isso Sua vida muda hoje Escuta o que eu estou dizendo O seu marido volta A senhora volta Essa semana Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar A senhora quer ser feliz Agora E olha para mim Presta atenção os dois Escute o que eu vou falar Se vocês não obedecerem É 100% Não é obedecer 99 lá fora Não É 100% 100% a ele 100% Se obedecer Se prepare Porque vai vir tanta coisa maravilhosa para vocês Mas obedeça Mas obedeça 100% a ele Amém Dê a mão aí Eu os abençoo Na autoridade que eu tenho No nome Do Senhor Jesus Como é que foi essa semana? Segunda noite de mel Amém? Para Jesus bem forte Agora Isso aí é o que? Para que que é isso aí? Esses medicamentos aqui Bispo Minha médica disse Que eu tinha que tomar Devido a Desmaios que eu tinha Ah, você tinha desmaios? Desmaios Epilepsias Cheguei a ter Cinco num dia só Uma atrás da outra Ataque epilético? Cinco? Num dia só E isso aqui é o que? Injeção é o que? São comprimidos Só tinha que tomar Quantos por dia? Eu tinha que tomar Três por dia Meu Deus 300 miligramas É forte E a senhora Estava tomando Isso aqui Há quanto tempo já? Nove anos Está brincando É sério isso aí? Nove anos? Nove anos A senhora tem Ataque epilético Há nove anos? Há nove anos Tinha Não tenho mais Amém É isso aí Sério? Mil E quando a senhora Não tomava isso aqui? Duas horas Uma hora e meia Já dava Dava o ataque E essa semana? Eu desconheço Não sei o que é isso Isso aqui é o que? Essa daqui Isso daqui é um exame Que a médica pediu Ressonância magnética Do crânio Devido a epilepsias constantes Uma atrás da outra Aí deu o que no crânio? Quando fez a ressonância Tudo normal Então não tinha nada Nada Zero Não deu nada no crânio Bispo No cérebro normal Na minha infância Eu fui criada pela minha avó A mãe do meu pai Ela era macumbeira VIP É E na minha infância Ela me apresentou lá Para os encostos Ah Então apresentou a senhora Os encostos Na minha infância Na infância Mas a senhora não dava nada Não tinha ataque nenhum Não Só quando se tornou adulta Só Mostra aqui a receita Do remédio 300 miligramas Ele pode E essa semana Foi uma beleza Graças a Deus É Saúde perfeita 100% 100% E isso aí é o que? Isso aqui é os exames Outros exames É Aqui Os exames E aqui A conclusão Ah Eletrocefalograma Digital Realizado em vigília Em boas condições técnicas Atividade elétrica Celebral De base simétrica Com ritmo dominando Posterior Então aqui está dizendo Que estava tudo normal Tudo normal E a senhora dando ataques É Um atrás do outro E essa semana E daqui para frente Não vai ter mais nada Para a glória de Deus Tá ligado E o casamento Beleza Posso ir para a terceira Lua de meu Não posso Por favor